Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, essa é a planta mais do que incrível, que vale ouro e que por que que eu digo que quero contar agora pra você, por que que não pode faltar pra você que vai iniciar no ramo da plantação, pra você que nunca plantou na vida, não gosta nem de planta essa é uma planta que nunca pode faltar na tua casa, principalmente na entrada da porta vou te contar agora todos os benefícios incríveis que essa planta tem a capacidade de te auxiliar junto com ela também essa daqui, mas hoje em especifico é essa aqui, qual o nome Victor? essa daqui é a linda e maravilhosa espada de São Jorge, ela toda verdinha, desse jeito é a espada de São Jorge quando você encontrar ela toda verdinha, mas com as bordinhas amareladas, é a espada de Santa Bárbara presta atenção, pega uma caneta se possível e anota o que eu vou te contar a espada de São Jorge, primeiro benefícios, ela é uma planta super fácil de cultivar qualquer pessoa na vida consegue cultivar em vaso pequeno, mudinha pequena dentro de casa, apartamento, dentro do banheiro, dentro de qualquer ambiente do quarto pode colocar o quarto condicionado perfeitamente, porque ela desenvolve bem legal o segundo é que é uma planta super fácil de ser cultivada até na hora da rega principalmente para você que tem esse problema que esquece de molhar a planta esqueci de molhar, ela vai aguentar, ela é super indicada para você que está iniciando no ramo da plantação espada de São Jorge é específica para você agora é a terceira dica e mais especial sobre a espada de São Jorge e porque ela pode ficar dentro de casa e ela deve estar dentro de casa é em relação a energia, energia densa, energia pesada, carga negativa a espada de São Jorge tem essa capacidade linda e maravilhosa de purificar o teu ambiente da melhor forma que existe sem te cobrar nada principalmente ela é indicada, como eu acabei de falar, de colocar sempre na porta de entrada quando você vai receber visita, tem aquele amigo que é para baixo que tem aquela carga negativa, que sempre está ruim, toda hora essa planta tem essa capacidade de levantar o ânimo a gente não acredita e entra na polêmica se você acredita, corre lá embaixo se você não acredita, também corre na descrição lá no comentário e me diz se você acredita que a planta tem essa capacidade perfeita e maravilhosa de levantar o nosso humor e principalmente com relação a energia a planta é energia então a espada de São Jorge tem essa capacidade de cortar o olho gordo de tirar a inveja de você que está com energia, está com essa carga negativa embaixo baixa autoestima, está deprimido a espada de São Jorge ou a espada de Santa Bárbara tem essa capacidade perfeita de cortar o todo o mal pela raiz da melhor forma que existe então é indicado e por isso que eu digo para você ter dentro de casa porque ela vai te trazer benefícios maravilhosos com relação a energia purificando o teu ambiente e deixando lá bem estável, bem tranquilo, bem perfeito mas uma dica muito importante também quando você for comprar ou tem ou tem essa planta bota dentro do quarto, da sala, da cozinha, do banheiro perfeitamente para você ter um ambiente legal só que tem um detalhe a espada de São Jorge é uma planta tóxica então muito cuidado se você tem criança, se tem pet não deixa comer, não deixa quebrar um pouquinho colocar na boca porque ela tem toxicidade de nível médio tá bom? Vi que tu horta na varanda aqui para te ajudar primeiramente já corre para comprar tua espada de São Jorge a minha sempre fica aqui, bem de entrada da minha porta porque ela já faz o corte dessas cargas negativas e densas aproveita e me conta também se você conhece ou teve algum amigo ou alguma amiga que chegou na tua casa viu uma planta linda, maravilhosa, perfeita tocou nela e falou olha que linda e depois de um, dois dias ela murchou, perdeu conta lá para mim se já aconteceu isso com você aproveita e faça parte do nosso grupo do WhatsApp também tá bom? com o DDD61982879416 e até a próxima e um grande abraço